Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o sol... Eu como brasileiro e mexicano, eu avalio que o presidente do México merece, certamente, respeito E merece uma apreciação muito cuidadosa, que nós também não podemos nos levar por promessas que às vezes não se cumprem Por propostas que não se definem, finalmente, e não se sabe exatamente o que foi feito, o que está sendo feito e o que será feito Então, não vamos nos exceder nas expectativas em relação à atual direção do Estado mexicano Consta muito diferente, muito pior, seria se continuasse o PRI, um partido revolucionário, institucional conhecido E levou o país ao abismo já durante tantos anos Obrigado por a invitação ao professor Severo, a participar nesta charla E, bom, respeito a a visita de Andrés Manuel a Estados Unidos, a generar, como todo neste momento na sociedade mexicana, visões encontradas Por um lado, aqueles que a calificam como uma visita de submissão a política e a liderança de Trump Sobre todo, que se marca na campanha de Trump por a reeleção, o que muitos interpretam como um apoio de Andrés Manuel Hacia a reeleção buscando o apoio da comunidade mexicana em Estados Unidos Por outro lado, o bloco opositor, que descalifica constantemente todas as acções do executivo de Andrés Manuel Pois não diz, mas que é um signo mais do entreguismo de Andrés Manuel Hacia a potência norte-americana Sendo que, em realidade, esta política de submissão Viene sendo implementada desde os anos 80 Con a política neoliberal E, nesse sentido, é que se tem razão Que vem a ser esta visita A confirmação do tratado de livre comercio Que é, basicamente, o pilar do modelo neoliberal Que nos integrou ao mercado estadunidense Nesse sentido, sim, parece que tem razão Mas, desconoindo que foram as administracións anteriores Querem que fizeram este processo de subordinação E integração ao mercado norte-americano Em condições de subordinação para o nosso país Então, bom, retomando a pergunta Basicamente, está polarizada a situação Como tudo o que faz Andrés Manuel Entre os detractores Que, no importa qual seja a acção Atacam constantemente Já apuntando ás eleições parlamentares do seguinte ano E os defensores de Andrés Manuel Que tratam de justificar, às vezes, coisas injustificáveis Como, neste caso, a mí me parece Que é a política, digo, a visita de Andrés Manuel Uma visita que não tinha nenhuma razão de ser Sino reafirmar um pacto que já estava aprobado Que é o novo tratado de livre comercio E que não se justificava desde nenhum ponto de vista político E que, inclusive, muitos paisanos em Estados Unidos Conheceu totalmente todas as agressões que ha hecho Trump Desde que está na presidência Incluso desde antes de chegar Incluso Andrés Manuel se atreviu a dizer Que agradecia A política de respeito E apoio à soberania de México Cosa que é totalmente distante da realidade O tratado de livre comercio Em perspectiva histórica Ele significou um retrocesso muito grande Para toda a América Latina E um conjunto de transformações que ocorreram no México No curto sexênio De Salinas de Gortari E depois aprofundizado Por todos os governos do PRI e do PAN Que o Severo, com propriedade Mostra que é um desastre para o país Nós sofremos aqui no Brasil lentamente O processo mexicano foi mais rápido E o brasileiro foi mais lento Mas a ampliação da dependência do subdesenvolvimento Ocorreu nos dois países Existe alguma possibilidade De renegociação de cláusulas Do tratado de livre comércio Entre o México e os Estados Unidos? Olha, eu penso Que cabe lutar contra esse tratado Cabe lutar por transformações em tratados Sem embargo, não tenho expectativas De que seja transformado No curto e mediano prazo O conteúdo político fundamental Desse tratado Então, ao mesmo tempo É um sentimento bastante difundido Entre a sociedade americana Que aí nesse tratado Tem coisas que não convêm ao país É um sentimento bastante amplo Na população Mexicana Às vezes que não está Não está, digamos Afinado E definido Como uma posição política Precisa Não? Com um discurso Mais fundamentado Etc Mas Esta 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 desconfiança Não? Em relação a Esta Política Exterior Do México Eu acho que isso Não deve ser esquecido Em momento algum Porque já De por si Tem um eco No país Muito considerável Que não há Nenhuma possibilidade De negociar As cláusulas Del tratado De Bueno Del agora Llamado T-MEC Antes TLC Porque estas Leyes Estão incluso En alguns casos Por cima De la lei Nacional E mais Além de As circunstâncias Legais En as que Isto podia Darse La verdade É que não há Nenhuma intenção De renegociar Esta integração Estes tratados Em um sentido Diferente Incluso Andrés Manuel Estas semanas Recientes Previo A la visita E durante La visita Se lhe Ha passado Insistindo En que Este tratado E Su política De integração Con Estados Unidos E Canadá É a melhor Política Que pode seguir O Estado Mexicano Em termos Económicos Não há visos De que Há algum Intento Por girar Hacia A integração Latinoamericana Por exemplo Hacia buscar A diversificação De outros mercados Porque O discurso Sigue Manteniéndose En la mesma Línea Que la manejaron As administraciones Neoliberales De que Bueno Abiertamente Neoliberales De que O Tratado De Libre Comercio Era El mejor Camino Para o Desarrollo Mexicano Andrés Manuel Lo ha Repetido En estas Dos últimas Semanas Entonces Más allá De las Posibilidades Legales Que Hay Que Hasta Donde Entiendo En términos Jurídicos Son Prácticamente Inexistentes Da terra Não Mercadoria Ela Foi Revogada E como Se encontra O movimento Jamponês E Agricultura Mexicana Nesse Momento E Bueno Justo Esa 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 Me parece Que De las Problemáticas Del Gobierno De Andrés Manuel Que Sigue Tratando De Implementar Los Cambios En El Marco Legal Que Han Dejado Las Administraciones Neoliberales De hecho Esa Modificación Al Artículo 27 Constitucional Que Modificó La Estructura Legal De La Tierra Es La Base De Todo El Proyecto De Despojo Que Actualmente Se Desarrolla En El País Y Que Sirve Para Todos Los Proyectos Extractivistas Que Se Desarrollan A Lo Largo Y Ancho Del País En Muchas Comunidades Principalmente Indígenas Entonces La Situación Del Campo Mexicano Es Realmente Desoladora A Partir Del 94 Que Entra En Vigor El Tratado De Libre Comercio Lo Que Ha Habido Es Un Proceso De Descampesinización En México Y Un Proceso De Pérdida De La Soberanía Alimentaria A Través De Las De La Entrada De Los Productos Estadounidenses Y Canadienses Lo Que Obligó E Incrementó La Masiva Migración De Mexicanos Hacia Estados Unidos Realmente Hoy El Campo Mexicano Está Prácticamente Abandonado Aunque Hay Intentos En La Política De Andrés Manuel Por Recuperar Cierta Pero Esto Me Parece Contradictorio Cuando Se Vuelve A Afirmar O Reafirmar El Tratado Libre Comercio Con Estados Unidos Y Entonces Por Un Lado Se Pretende Reimpulsar El Agro Mexicano Pero Por Otro Lado Se Sigue Manteniendo La Apertura A Todos Los Productos Estadounidenses Que Ocasionaron El Deterioro De Este Del Campo Y Por Otro Lado Los Movimientos Campesinos En Realidad De Es Muy Heterogéneo Hay Una Dispersión Muy Grande Como En General Dentro De La Izquierda Mexicana Algún Movimiento Campesino Que Está Vinculado A Las Estructuras De Gobierno Y A Los Partidos Oficiales Algún Movimiento Campesino Que Está Mucho Más Vinculado Con La Autonomía Que Impulsan Los Zapatistas Y Sobre Todo Ahí Las Comunidades Vinculadas Al Congreso Nacional Indígena Pero En Realidad Lo Que Muestran Los Últimos Hechos En México Es Que Tienen Poca Capacidad De Resistencia Real Frente A La Continuación Del Despojo Que Representa Esa Modificación Al Artículo 27 Constitucional Incluso Podríamos Decir Que La Isla La Situación De Aislamiento En La Que Se En La Que Parte De Esta Es En Nuestro Mexicana Diante Do Que Nós Poderíamos Chamar Genericamente De Uma Americanização Da Vida Cultural Latino Americana Como É Que Está Isso Ocorrendo No México No Sentido De Existir Uma Identidade Mexicana Porque O Tratado Livre Comércio Ele Naturalmente Quase Que Em Mexicana Então Então Queria Ouvi-lo Sobre Essa Transformação Cultural Da Sociedade Mexicana Porque O Severo Eu Gostaria Que Ele Opinasse Também A Vida Brasileira Ela É Muito Americanizada No Sentido Cultural Mas A Mexicana Não Era Então Queria Ouvir Os Dois Nesse Aspecto Olha São De Belíssima Memória Os Dias Em que A Cultura Mexicana Proferava De um Modo Bastante Independente Essa Cultura Tem sido Matracada Tem sido Bombardeada Por todas As vias Possíveis A partir Das Classes Sociais E Fraciones De Classe Que Sustentam Esse Governo Atual De México E Pelo Próprio Estado Pelo Próprio Direção Do Estado Que Permanentemente Está Tratando De Tratando Estar Traicionando Esta Histórica Dependência Se bem Que Relativa Cultural Mexicana Que Tem um Valor Muito Grande Que Felizmente Não Puderam Até Agora Enterrar Completamente Mas Mas Está Sobre Um Risco Muito Grande Nós Temos Que Apegar Nós Temos De Abraçar Essa Tendência Essa Memória Cultural Crítica Muito Própria Do Do Governo Mexicano Do Povo Mexicano Isso Eu Digo Não E Com Certeza Sobre Outras Formas Através De Uma História Diferente É Preciso Respeitar Também Essa Busca De Independência Cultural Que Se Observa Também No Brasil Talvez Sem Aquele Apoio Que Durante Décadas Beneficiou Essa Tendência No México Mas Não Podemos Esquecer Que Este É Um Caminho Que Temos Que No Brasil A Dependência Cultural Das Iniciativas Culturais Que Se Multipliquem Que Se Aprofundizem Em Su Caráter Tanto Estético Como Histórico Como Político Não Em Uma Combinação Que Tem Que Ser Muito Bem Pensada Sempre Tem Que Ser Muito Bem Pensada Tem Que Ser Adequadamente Tratada A Combinação Da Estética Da Política Da Cultura Do Ponto De Vista Do Interesse Dos Trabalhadores Do Interesse Da Maior Dia Da Nação Brasileira Tanto Como Mexicana E México Os Recuerdos De Lutas Extraordinárias Nesse São São Muito Fortes São Muito Importantes Brasil Também Mas Vejo Que México Se destaca Ainda Mais Do Se Estão Do 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 Con Do comunidades de estados do país, aí o modo de vida, de consumo, é exatamente o mesmo de Estados Unidos, são comunidades muito vinculadas por o comercio, por nexos familiares com Estados Unidos, e basicamente são uma extensão da sociedade estadunidense, esses estados fronterizos, mas é certo que em outros estados do país, sobretudo os do sul, o sureste, onde há uma maior presença de comunidades indígenas, é muito mais difusa esta presença, que não quer dizer que não exista e esteja aí, mas é muito mais difusa e não é tão avasaladora como no estado do norte do país, e também tem que fazer uma diferença entre estados sociais, a classe média, assim chamada, e a burguesia, por suposto que seu estándar de vida e seus objetivos são os que há difundido a cultura mediática estadunidense, e alguns sectores populares são vítimas de elas através das redes sociais, das redes de difusão massiva, das plataformas digitales de vídeo e todas essas coisas, e então aí está presente, mas é muito mais difusa entre certos sectores e entre certos estados, e acho que esta riqueza cultural de nosso país é grande parte do que nos permitiu resistir, e que existam movimentos contestatários como o do ZLN, mas não só ele, mas o da polícia comunitária em Guerreiro, ou as autodefensas em Michoacán, é dizer, esta diversidade cultural me parece que tem que ver e dar conta dessas possibilidades de resistência, precisamente a essa hegemonização dos Estados Unidos. Eu gostaria, Delane, de perguntar algo aqui que para nós é muito importante, nós estamos num Instituto de Estudos Latinoamericanos, e o México, o Severo Sábio e o Diego também, foram durante, largo, muitas décadas, um país que pensava muito a América Latina, e eu diria que era talvez o país que pensava mais a América Latina, pensava não na sua intelectualidade, fora da universidade, os políticos, mas também dentro da universidade. Como é hoje pensar a América Latina desde o México? Agora que eu lembro, por exemplo, o PRI, mesmo o PRI, tinha uma política externa, nacionalista, entre aspas, mas que era uma forma de terceiro mundismo e tinha relações com a América Latina. Isso muda tudo depois do TLC? E como é que isso se abateu na intelectualidade e nas universidades, nos centros de estudos mexicanos? Pensar a América Latina agora, depois dessa brutal integração do México ao Norte? Olha, do ponto de vista dos centros de estudos latino-americanos no México, eu penso que existe, todavia, uma herência aí que tem que alimentar e tem que tomar muito em conta essa, digamos, essa mirada orientada à América Latina. É verdade que, em outros tempos, isso foi muito mais acentuado no México, isso foi muito mais acentuado. Basta dizer que o principal centro de estudos latino-americanos do México, em um certo período, ainda anos 70, anos 80, uma pequena, digamos, referência é que tinha mais de 100 pesquisadores de 17 países latino-americanos. Quer dizer, isso... O governo do México, naquele momento, não era exatamente igual ao de hoje, não é? Isso era algo muito sério, algo muito importante, se produziu, mesmo brasileiros, suas principais obras foram publicadas em México e em espanhol. É bom lembrar Marini, é bom lembrar Teotônio Santos, Vânia Bambiha e outros mais. Então, no México também, houve como que retrocedeu um pouco. Mas, por fortuna, eu apostaria, todavia, que há um interesse, há algo fervilhando, que em mídias progressistas de esquerda e de esquerda intelectuais, particularmente acadêmicos, há ainda, digamos, algo aí em que se apoiar, algo aí em que existir, algo aí como um terreno de luta e como um objetivo importante, conservar e ampliar. Eu diria que durante os anos 90, praticamente, se deixou de voltar para a América Latina, porque se começou a falar de a integração, na globalização, e a integração ao mercado mundial, e todo o discurso que, sobre todo, Salinas de Gortari vendu, então, realmente, incluso a academia deixou de voltar para a América Latina. já com os chamados governos progressistas, houve um repunte por o interesse sobre a região, sobre a possibilidade do cambio social, de buscar alternativas ao neoliberalismo, no? Aqui em México se estaban dando as primeiras campañas de Andrés Manuel, sobre todo a de 2006, que se daba en el marco de este chamado giro a la izquierda en América Latina, então, houve proliferación de estudios sobre os governos de esquerda, a nível local, a nível do Estado, e houve um certo reimpulso hacia este interesse por América Latina, sem embargo, eu creo, é uma interpretação personal que segue habendo como, segue estando em segundo lugar o interesse, em termos da academia em geral, América Latina, é a dizer, se segue buscando desde muitas perspectivas a integración, não só política e económica com América, com Estados Unidos, mas também acadêmica, e eu diria que não é o maior tema de interesse da academia mexicana, e tem muito que ver com o triunfo da hegemonia neoliberal em nosso país, porque, como bem disse o professor Nildo, se desplazou a frontera simbólica de lo que era América Latina, e se nos integrou por menos simbólicamente e políticamente e econômicamente em América do Norte, então, de alguma maneira, América Latina e esse interesse quedou subordinado aos interesses do programa e do projeto neoliberal, e hoje, acho que, apesar de que há certos núcleos e certos centros dentro da universidade, e ao longo do país, alguns espaços, acho que é pouco ainda o que se voltea hacia América Latina e incluso o que se conhece de os processos latinoamericanos, porque, aunque han sido muito difundidos e alguns estudados, estão atravesados por a politização própria de esses projetos e de nossa sociedade. Então, em realidade, muitas vezes se les refere a eles, mas sem um conhecimento profundo e analítico dos casos, mas em termos políticos, acho que ainda nos falta muito por voltar para poder dar um peso maior a o que deveria ser México na região, mas desgraciadamente acho que não pasará se não há um cambio na administração do país que trate de impulsar uma integração de México a América Latina que busque a diversificação de mercados, a integração productiva com os países da região. Então, apesar de que há alguns centros de estudo e alguns núcleos onde se segue estudiando com intensidade da América Latina, me parece que são poucos dentro do conjunto da academia mexicana. São poucos, você tem razão, são poucos, são poucos. Há que buscar ampliá-los, há que buscar recuperar parte do terreno que perdemos nesse aspecto. Uma última questão antes de a gente fechar que me parece importante. Qual é o peso dessa tremenda da migração mexicana dentro da política dos Estados Unidos? A comunidade mexicana nos Estados Unidos é de alrededor de 11 milhões de mexicanos, ou seja, praticamente a população de Cuba, por exemplo, e a essa habría que sumar a quantidade de centroamericanos, de latinos em geral que há nos Estados Unidos. Eu acho que têm um peso importante dentro da política electoral, aunque não decisiva definitivamente. É importante que aí vêm as acusações que se lhe fazem a Andrés Manuel de haver ido a Estados Unidos em meio de tempos electorais, o que parece um apoio a Trump e a sua política de reelección. Então, eu acho que tem certa importância desde o ponto de vista electoral, mas eu acho que tem mais sobre todo ao nível da cotidianeidade. Há comunidades enteras dentro dos Estados Unidos que são, à sua vez, extensão de comunidades mexicanas, comunidades, por exemplo, oaxaqueñas ou michoacanas que migran quase por completo a Estados Unidos e nos Estados Unidos recrea os vínculos comunitários que tinham em seus lugares de origem. Então, me parece que a importância da migração mexicana tem que ver mais com isso, com a possibilidade e com a própria presença de o mexicano em Estados Unidos e na conformação de Estados Unidos como o que é realidade, um país de migrantes e multicultural diverso mais além do discurso supremacista de Trump. sem dúvida, eles têm um peso eleitoral, embora eu não creio que seja decisivo. bom, não? Bueno, creio que a gente poderia encerrar a nossa conversa de hoje. Severo, obrigada. Pena que a tua participação aqui no Brasil e ela ficou bem prejudicada por conta da pandemia, a gente acabou não podendo enfim, ficar mais tempo junto, a ideia era esse ano a gente poder atuar bastante junto, ter a tua presença lá no Iela e na verdade perdemos muito com isso, sem a tua presença importante ali com a gente. Mas de qualquer maneira quero agradecer muito a tua vontade de vir para cá para o Brasil, de fazer esse contato com a gente no Iela e nós vamos permanecer aí conectados. E obrigada por trazer o Diego aí também para essa conversa, esperamos continuar aí podendo trocar informações com vocês, tá bom? Obrigada.